Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alô, estamos começando mais um programa Partiu Subúrbio E o tema de hoje é fofoca E fofoca é igualzinho filho de pobre Quanto menos espera, tá nascendo Cepinho Oi, oi Vamos ao convidado, por favor Ao convidado, não sei quem é, quem é É o Dei 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 Quer dar, vai lá, pô Não É o convidado, é o Dei, Dei, Dei Dei, já sei quem é Dei, de Brasil Chega Chega chegando, paga o seu, mas eu acorda Quero mais é que se esporta Hoje ninguém vai estragar meu dia A vida lá pode falar Que eu cheguei Chega chegando, paga o seu, mas eu acorda Aqui, obrigado Eu tô muito feliz Com a porra da alegria que você traz pra nós, cara Brasil precisa de gente assim, com esse seio Com esse mamilo marcante Deixa eu te esperar Tu viu o rapaz que te trouxe? Aquilo ali tem três pernas aqui, sinceramente Aquele? Pra chocar David, precisa, ó Vem aqui Senta aqui, por favor, David E pra você que acha que vai se curar frequentando o SUS O nome disso não é fé É milagre Jefinho, Jefinho Vamos de convidado, por favor Pode chamar Não sei quem é convidado Duas palavras pra você Globo Globo E beleza Beleza Ela falou Ela é ponto agora? Ela disse quem é É Valeria, é Valença Vem, vem, vem Pra ser feliz Eu tô boa, tô boa, beleza Eu tô de torre real A cada bebê no meio desse corpo A gente vai se ver Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que corajosa Vim falar merda com a gente Jefinho, Jefinho Vamos de convidado Pelo amor de Deus Não sei quem é, desculpa É alguém ligado ao Axé Music Axé Music Vamos cortar Ok, corta a palavra Pá, pá Pá, pá, pá Bombeiro da Luma Não Não Pá Patru Patrulha do samba Isso Patrulha do samba Ok Por que que os pessoal não acharem tem mania de ficar dançando assim? Não entendi Agora eu tava procurando o botão pra desligar Cuidado que a gente chama Quem é o convidado que não tem? Quem? Não tá entendendo Sa, sa, pau MC Sapão mais da tua música do que você mesmo, pessoa física. Olha aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. A coisa da gagueira, ela te atrasa pra fazer a fofoca? Às vezes tu vai começar a fofoca de alguém, um casal, por exemplo, ela tá, 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 quando você acaba, ela já até voltou com o homem, tu não conseguiu terminar? Só, só, que às vezes... Ah, eu senti vontade de lamber teu dente. Não, olha, às vezes atrapalha mesmo. Só, que às vezes eu fico com o e aí, e aí, é um tal de e aí, que o casal vai e volta, é Brumar, vai e volta, vai e volta, e eu tô ainda no e aí. É, é falando, mas tem situações que essa semana eu falo como se fosse William Bonner, porque o gago tem isso, entendeu? Então, às vezes, ele, ele, ele é um carro velho, mas tem dias que eu acordo uma Ferrari. Vrrrruu! Hoje tu acordou meio carro velho, que já empacou três vezes aqui, né? Calma que... Que vai esquentar, daqui a pouco eu vou lamber esse tupete, vai ficar tudo bem. Olha aqui, se eu te falar, fama não traz felicidade, mas ela deixa sempre alguém na tua cama nu que te traz essa felicidade? Muitos. Muitos? Muitos. Ai, que prostitutinha. Sou a vagabundinha da Barra da Tijuca. Eu quero visitar essa cama que eu tô doido, cara. Então, olha, não, é o seguinte, claro que é assim, mas a fama, com um bom carro e... Olha o acervo. É que ele é muito acervo. Um cachezinho. Ah, tu dá a cachezinha? Entendi, entendi, entendi. Deixa eu te falar uma fofoca aqui que eu quero que tu me fale. Tem alguma amiga tua que usa tanto pó na cara que chega a chamar a atenção dos traficantes? Obrigada. Não, até muito, minha. Meu Deus do céu, eu tive vontade de chupar teu cacho do cabelo. É sério que é tão bem feito, é tão espiralizado. Deixa eu te falar, Valéria, que bom que você veio de Valença, tá? Não, não, eu não fui de Valença. Ah, você não é de Valença? Valença é artística. Ah, mentira, eu pensei que fosse tipo assim, Xande de Pilares. Martinho da Vila, Valéria de Valença. Não, não, não. Eu, na verdade, queria fazer uma homenagem a um namorado. Que é de Valença. Também não. Que louca, Valéria. Tu falou que queria fazer uma homenagem a um namorado que não é de Valença. Não, é Valença, sobre o nome dele. Eu participava de um concurso de beleza, tava apaixonada, né? Ah, sei, sei. Eu achei que combinou. E fiquei até hoje. Mas tudo é muito mole de combinar contigo, que é linda pra cacete. Eu era pra ser a decepção da família, mas graças a Deus e a minha fé, um primo meu foi preso. E aí eu virei artista e a artista pode fazer a porra toda. Não tem uma história parecida, Valéria? Não tenho, não. Sempre foi o orgulho da família? Sempre fui. Eu nasci ali, né? Próximo daqui. Eu acho que próximo. Aham. O que? Todo mundo vem de longe. Você já pensou? Deus, se for pra não ser, que se afasta de mim. Mas também se for pra ser, já coloca na minha cama pra não gastar dinheiro com o jantar. Não rola, não. Tu gosta de papo? Fala um pouco mais disso, Valerinha. É, você gosta de bater um papo antes, uma coisa antes, um preview. Ok? Amea, assiste. Não, eu queria te falar. Defuma com a reserva, vai dar oi, Jurema. Defuma com a rua. Tá aí, né? É o kit axé, aceita uma pessoa. Não, né? Segura a tua hora que ele é evangélico, tá? Vamos respeitar. Desculpa, viu, Ericsson. O Ericsson, você já sentou em assento preferencial e fingiu que tava dormindo pra não ter que dar lugar pro velho? Não. E desde quando você começou a mentir? Algum tempo. É que todo mundo já fez isso um dia na vida, né? Eles já dizem só. Eu faço isso direto. Eu faço direto mesmo, cara. Aquela coroa que eu beijei, se eu estiver no ônibus, assim, eu durmo direto. É. O carnaval na Bahia é igual a Jota, vai te buscar dentro de casa e faz um estrago? Faz, 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 faz. Fala uma experiência tua no carnaval. Eu não sabia que o a Jota fazia isso. O a Jota fazia, vendo se tu deve, é porque tu nunca devia, agora esse povo aqui, sabe? Qual o estrago que o carnaval já fez na tua vida? Paz, fica um bagaço na quarta-feira de cinza, sem aguentar levantar. Por que que não aguentar levantar? Não, é sem aguentar sentar, tá? É sem aguentar levantar. Não, pode não aguentar o que você quiser, não tem preconceito pra nada, cara. Aqui a gente é livre pra viver. Você acha que o brasileiro não sabe usar nem desodorante? Vai saber usar arma? Não sabe usar desodorante brasileiro? Não, não, que agora vim da plateia e eu tenho que se acertar. Quando falam vote consciente é porque fica muito difícil votar em coma? É verdade, é verdade, é verdade. Não tem como, né? Não tem como, né? Porque a coma ela te tira o teu estado letárgico. Você votou consciente? Eu votei consciente e você? Fala um pouco. Consciente também. Na Bahia, votaste? O axé tem uma velocidade ralentada como banhão ou na verdade o axé tem uma velocidade 18? Hã? Tu bebe água, líquido, sucos em geral? Muita água. Água, porque a água realmente dissolve. Eu tive uma pedra no rim. Eu falo que eu tive uma pedra no rim, tu ria? Era grande? Era grande, mas ela saiu sozinha. Agora você imagina como não é meu prepúcio. Obrigado. Você é essa coisa do sapo, né? Você tem esse nome do sapo. Demoraste muito tempo pra achar tua perereca? Não, eu sempre fui um sapo sortudo. Que legal. Essa perereca tá te dando ferreira cortes ou... Ou sapotes? Não, ela me deu chá de perereca. Caralho! No brejo, a cobra também come o sapão? Que isso? Que o sapão, rapaz? Sei lá, tô bebão e tal, uma cobra apareceu, sei lá. Não, pô. Eu sou daqueles, a cara que eu mato a cobra e mostro o pau. É isso aí, tá vendo? Ah, moleque! Eu ia até te pedir, então, pra você mostrar o teu pau. Não, custa ver, às vezes, quem é o homem que não manja. Às vezes tá urinando, acaba vendo o do amigo. David, tem habilidade com a vara? Tenho. Então pega, por favor, a tua. Ah, é com a vara? É, segura aqui que a gente vai escolher, vem pra cá que eu vou escolher alguém da plateia pra poder fazer parte contigo. Sérgio. Esse aqui, ó, de verde. Oi, 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 Jafinho. Tá segurando a mulher pegado com ela. Vem, Luciano Huck. Menino, olha... Escolha aí, faz favor. Eu nem escolhi, já escolheram ele. Já escolheram, já escolheram. Olha! Aqui a coisa funciona rápido. Deixa eu só falar com ele rapidinho, David. Tira só o pau da tua cara. Eu seguro. Vira o pau da cara. Ih, tá segurando o guardou? Mal! Bom, é. Ih, que peitinho gostoso. Qual é o teu nome? Eduardo. Eduardo? É, tu vem de onde, Eduardo? Paciência. Vem de Paciência? Caravana de Paciência. Caravana de Paciência. Alô, Paciência! Pra que o orgulho pra vir de Paciência? O David não pode dar confiança que os pobres montam. Vamos lá, então, se posiciona, por favor. Vocês têm um tempo. Quem pegar mais roupa no varal, ganha o jogo. Daí, vai. Valendo! Foi, foi! Vai! Tem que tirar e botar no cesto. Vai! Pega, David! Vai, David! Bota no cesto, no cesto! Vai, vai no cesto, no cesto! Pega, pega, David! Vai pegando cueca, né, vagabunda! Vai, vai! Pega o derrubo! Vai, David! Tá acabando! Vamos embora! Tá começando! Vai, pega mais! Vai, David! Pelo amor de Deus! Vai, David! Acabou! 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 Mas vamos contar, essa não valeu, tinha acabado. Como não valeu? Uma, duas, três. E aqui tem aí? Duas. Toma paciência! Toma paciência! Tchau, vai com Deus! Ele entrou, ele não sabia muito pra onde ia, e depois ele achou que ia ganhar com uma cara de nada, com óculos. Ah, tá porra! Olha aqui, o teu brinde, é só entregar, tá bom? Ah, é o brinde? É o brinde pra você pregar tuas roupas lá na tua casa, as tuas cuecas, a cueca dos teus homens. Gente, por favor, vamos recolher, se acabou o jogo, já entrou pra recolher, porra! A chuva já vai salvar, pesca essa roupa desse varal, antes que ela venha molhar, pesca essa roupa desse varal, antes que ela venha molhar, pesca essa roupa desse varal, antes que ela venha molhar. Ok, estamos começando agora o nosso quadro Vem Que Trem! Vem Que Trem, vem que trem! Você pode chamar o comercial? Não, não vou chamar o comercial agora não, quero falar mais com o David, tá bom? O diretor quer o comercial? Tá, começa com o quê, ó? O diretor vai pra porra, tá bom? Eu vou falar com o David, que é o convidado, vai tomar você. Não, não vai dar mole não, vocês acham que é diretor e ninguém vai me mandar na tua vida. Não, não vai mesmo, não vai mesmo. Você é diamante? Aham. Eu uso um aqui e um aqui. Mentira! Sem pincel? Eu tenho no meu prepúcio. Deixa eu te falar uma coisa, David, já que tá difícil amar o próximo, pelo menos não se intrometa na vida dele. Essa afirmação é uma afirmação das saudosas do Eni Ventura ou de Mahatma Gandhi? Ah, meu parceiro, é só Jesus Nosso Senhor. Eu sei seja de quem for, tá certo. É Jojo Toddynho. É Jojo? Você ouve seu próprio áudio de um zap zap depois que você envia a mensagem? Por quê? Quer tomar conta da tua própria vida? Não, ouço que eu não tenho paciência em me ouvir. Gago, veado, paraíba, ainda fica com sotaque, com confusão. Às vezes, menino, eu só... Às vezes eu vejo eu dando, eu dando. Dando o quê? Fala pra gente. Gente... Às vezes eu... Eu... Eu me vejo dando uma entrevista e o menino fica assim... Que agonia! Fala, viado! Fala, viado! Fala, viado! Fala, viado! E é menor de idade, não assiste esse quarto. Um sabonê de homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quarto. Vem, galera! Agora que a pisaria começa, galera! É agora! Já tá aqui com nós. Ó... Presente pra você. Presente? Olha que maravilhosa. Tira a roupa agora. Eita! A hora que você quiser, amor. Pode ser. Ela é muito prática com isso. Ela não tem problema nenhum. Vamos lá. Fazer amor com o corpo pintado ajuda ou atrapalha? Gente, atrapalha, né? Eu também acho. E você já pintou o pinto do teu marido pra ele ver o que tu passa? Não preciso pintar, não. Fala, pode falar. Pode, pode. Eu nunca pintei, não. Nem assim deu um borrô. Não, não precisou. Não, não. Não precisou. Eu não entendi o que ela quis dizer com não precisou, mas eu vou deixar isso quieto. Ô, Ericsson, você deixaria de colocar seu tchan atrás do trio por conta do cheiro de amor? Ou você não dispensa um babado novo? Adoro. O quê? Adoro o quê? Um babado novo? Eu gosto do babado novo. Eita! Revelação pra você que era da Bahia. Tem uma corda que separa a pipoca do broco. Já levantou a tua corda pra botar alguém na pipoca pra dentro? Pra dentro de onde? A sua interpretação é o seu poder de inteligência. Chapado vai! Eita! Por favor, Sérgio, uma pergunta da Praternia. Eu tô aqui com essa coisinha linda, que é a Edneia de Realengo. Ela tem uma pergunta pro nosso convidado. Vamos lá? Você, na hora do rale-rola, já falou, levanta as patinhas, cachorra, e ela latiu? Então, e ela latiu? Que pergunta deliciosa! Tô chocado! E latiu muito! Caramba! Chegou a me dar vontade de chupar salinho! Me coça! Tem uma canção de vocês que fala de esticar o braço pra passar a mão na cabecinha. Né? Por que esticar o braço? Porque é muito comprido? A gente trouxe uma fita métrica pra poder fazer essa medida e oferecer essa medida pro Brasil. Quando chegar na medida que é muito próxima do seu próprio membro, você pode falar para. Vamos lá, por favor? Só quando você falar Brasil, o Brasil saber em que medida que tá. Vai demorar. Tá bom? Mentira! Tá quase. Brasil, Brasil. Chegou a água a minha boca. A língua do sapo é bem rápida, né? Tu tem... Eu ia perguntar se tu sabia. Enxalar! Deixa eu te falar. O fofoqueiro adora falar, né? Fofoqueiro. Na hora H, tu é mais te falar ou é mais te fazer mudinho? Mudo. Mudo que eu sou gago. Se for falar da merda, vai tirar o tesão da pessoa que eu estou trocando energia. Tu já teve orgasmo com uma fofoca muito boa? Não. Onde se ganha o pão, não se come a carne? Ou se a linguiça for muito boa, o rodízio está liberado? Eu prefiro o cupim. Eu troco a linguiça por o cupim. E onde se ganha o pão, eu como o cupim, sim. Muito bom. Eu gosto de que é decidido pra cacete. Na hora, tu prefere tudo aceso ou é mais ou menos igual o vagalume? Deixa apagado pro rabinho ficar piscando. Eu prefiro um vagalume, amor. Você, e você? Eu gosto de tudo aceso, escuro, depende do dia. Tem dia que tu quer mostrar a mesma coisa pra quem que veio. Tem dia que tu gosta de deixar piscando a cabeça da... Eba! Vamos lá, uma rapidinha. Mata Atlântica ou Serra Pelada? Serra Pelada sempre. Pau Brasil ou Jequetibá? Ah, sei lá. Qualquer um desse aí. É, dependendo do dia, por exemplo. Jequetibá é mais do outro. Tem pergunta da plateia? Tem, faz. A plateia está querendo fazer pergunta pro nosso convidado. Vamos lá. Faz a sua pergunta. Eu quero saber de você se você gostaria de ter nascido mulher ou não. Amor, eu sou o gay mais feliz do mundo. A minha família só, que me aceita, sempre me aceitou. Eu olhar... Deus me livre de ser mulher. Deus... Eu nunca pensei em pôr peito. Eu nunca pensei em me livrar do meu brilho com tchucitinho. 100% viado. Com muito orgulho. E assim, é com muita dó que a gente tem que acabar com o nosso quadro Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage.